Fala galera do canal Falando de Futebol Matheus, tudo bem com vocês? Hoje pra mais um vídeo aqui no canal, e hoje sem prolongar muito, tô aqui com o Paulinho Beleza galera, tranquilo? Hoje tá um frio danado aqui no Rio de Janeiro, a gente tá passando sufoco aqui Difícil o carioca sentir frio né? Muito frio! A gente tá sentindo muito, muito frio aqui no Rio de Janeiro galera Por isso que eu tô agasalhado dentro de casa tá? Dentro de casa eu tô assim agasalhado desse jeito Alô Rio Grande do Sul, Gramado, São Paulo Gramado, Canela, Bento e Gonçalves, Santa Catarina, Mato Grosso Poxa, muito frio Galera toda do Sul aí ó, grande abraço pra vocês aí Belo Horizonte, nosso amigo Gabriel de Belo Horizonte, não é isso? Isso, é, Matheusão Matheusão, Matheusão de Belo Horizonte também, é verdade É verdade Matheus Pereira, Matheusão, só Canelas, cadê você cara? Tu sumiu moleque Não é mais só Canelas não, agora é Free Fire, um joguinho que ele joga aí Pô, nem jogos, cara Matheusão Pô, Matheusão, era só Canelas, era futebol raiz Pô, vamos falar do São Paulo, pede pra mim falar do São Paulo aqui, cara Dá uma dica do São Paulo, o que eu acho do São Paulo Manda aí pra gente, bota umas perguntas aí né, Matheus Pra gente, né, eu respondo É pessoal, isso mesmo, põe lá perguntas pra gente Aqui ó, nos comentários, põe aqui, cara Isso, sobre contratações, o que que a gente acha de contratação do time tal Mas tem que falar Jogador tal, quem pode vir, quem não pode, o que que tá acontecendo Se você quiser que a gente fale do seu time, a gente fala aqui do seu time Vê o que que você quer, pô, fala do meu time Ah, o meu time, o que que vocês acham do meu time O meu time chega no Campeonato Brasileiro, não chega Vocês acham que os jogadores que tem lá tem que sair alguém, tem que entrar Fala aí, fala que a gente faz as perguntas que a gente responde todos vocês aqui, numa boa E tem alguns que até me perguntam Ô, Matheus, fala um pouquinho da Série B O meu time é Figueirense, o meu time é Londrina Entendeu? Aí acho que a gente tem algo com Londrina, Figueirense, Guarani Que é da Série B, a gente não tem não, pessoal É só vocês pedirem, não é isso? Não, a gente não tem nada com ninguém A gente não tem compromisso aqui com ninguém, com nada A gente tem compromisso com vocês É isso, eu trabalho aqui A gente faz com o maior carinho e respeito sempre a vocês Então, o que vocês precisarem, o que vocês acharem que a gente deve responder Ou que perguntas qualquer Faz pra gente aqui que a gente vai Se nós não soubermos, nós vamos buscar pra vocês Pra dar a melhor informação a vocês, valeu? É, exatamente Então, bora pros conteúdos de hoje aí Então, Messi, você acha que isso pode afetar a carreira do Messi Depois dele ter sido expulso pela segunda vez na vida, né? Porque teve aquela primeira vez que ele deu uma cotovelada no cara Que ficou segurando ele Certíssimo, né? E hoje Eu não entendi Foi injusto, cara Totalmente injusto a expulsão É... Se eu fosse o árbitro, eu teria expulsado o Merdel Né? O... É Meddel, mas eu chamo ele de Merdel É, eu também, pessoal Eu também É... Eu teria expulsado ele Sem zoar E o Messi daria só um amarelo Porque quem agrediu basicamente o Messi foi o Merdel Que ele começou a dar empurrão nele Feitar Aparecia um touro dando chifrada Então, eu achei muito injusta a expulsão do Messi, cara É estragar uma carreira de um jogador Que tá disputando Acima de qualquer suspeita que é o jogador que mais apanha no campeonato mundial E, cara, por causa de um lance desse O juiz pegar e expulsar o cara O Messi não deveria ter sido expulso Na minha opinião O outro jogador, sim Que agrediu o Messi O Messi não agrediu ninguém, cara Então Eu achei que foi a maior covardia do árbitro fazer isso com ele A segunda expulsão Na carreira de um cara que tem uma carreira brilhante, cara Então Eu achei muita covardia do árbitro fazer isso E a arbitragem desse cara foi péssima Foi horrorosa Uma catástrofe Fraco Fraquíssimo, fraquíssimo Ele conseguiu estragar um jogo que estava até indo bem Ele conseguiu estragar o jogo esse árbitro Não viu o bar Teve uma hora que foi tipo pênalti e ele não viu É, do Agüero Pô, aí depois ele foi lá e deu o pênalti a favor do time do Chile Então ele estragou muito o jogo, cara Sinceramente eu não gostei da arbitragem desse cara Foi péssima Pra mim é a pior arbitragem da Copa América até agora Pra mim também E coloquem aqui nos comentários Quem foi o destaque da Copa América pra vocês Quando terminar a final Tá ok? De amanhã, de domingo Às 5 horas da tarde Que é Brasil vs Peru Que eu acho que vai ser goleada Cara, é Brasil vs Peru É, já comenta aí Eu já vou comentar É o seguinte É um jogo que no primeiro Na primeira fase O Brasil meteu 5 É No time do Peru O time do Peru só ganhou um jogo Se eu não me engano O resto empatou e perdeu E se você perguntar se é merecido o Peru e tal Eu falo pra você que não Não é Ah, mas o Peru tá na final Não, não é merecido não Pra mim, merecido tá na final Pra mim Pra mim Era o time do Uruguai Eu gostaria muito de ver Brasil vs Uruguai na final Uruguai Eu gostaria muito de ver Brasil vs Uruguai na final Mas Aí você fala Ah, mas quem tá é o Peru Beleza, quem tá é o Peru Mas pra mim não foi merecido Ganhar um jogo, empatar o outro tá Pra mim não foi Mas nem sempre o melhor É aquilo que a gente acha Futebol a gente decide em campo Só 11x11 É E o Peru Nesse detalhe foi o melhor Veja um jogo Que não vai ser tão fácil pro Brasil O Peru vai se retrancar todo lá atrás E vai sair num contra-ataque com o Cuevo E mais um jogador rápido Pegando essas bolas Enfiando, no caso, pro Guerreiro E o Guerreiro fazendo esse pião ali no meio Como ele faz muito bem De segurar essa bola Abrir as asas Que ele é forte Deve ser o Florida Conhece muito bem os jogadores brasileiros E os jogadores brasileiros Conhece muito bem ele Nesse jogo de amanhã O Guerreiro vai catimbar Ele vai querer brigar Vai provocar os jogadores brasileiros Tiago Silva vai querer parir Vai cair Então a gente tem que ter um cuidado muito grande Mas no final O Brasil Eu acredito que isso é jogo pra 3x1 2x1 Eu acho que não passa disso não 3x0 O Brasil amanhã ganha Não vai Vou falar que vai ganhar fácil não Tá galera Não vai ser fácil Mas depois o Brasil vai Se o Brasil fizer o primeiro gol Já era Eles vão se abrir Que eles vão ter que partir pra dentro E aí eles vão tomar um atrás do outro Vira goleado A minha opinião Sinceramente É que o Brasil vai golear E vai ser 7x0 Na minha opinião Que isso Matheus Ah eu acho que vai ser 7x0 Não tem lógico 7x0 no jogo desse Se for pessoal Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Não Até faço uma aposta com você Quer ver Não vou Se o Brasil fizer Tá Então fala aí Qual Se o Brasil fizer 7x0 7x0 Minha carteira não tá aqui não Eu te dou 100 reais E amanhã aprova aqui pra todo mundo É que eu te dou a nota de 100 reais É seu Se o Brasil fizer 7x0 Beleza então Quer que eu aposte alguma coisa? Não 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 Eu vou apostar Porque eu não tô acreditando Eu não vou pegar nada seu Se o Brasil fizer 7x0 Não pode ser 7x1 7x0 Ok? Não é alemã e Brasil não Não Se o Brasil fizer 7x0 Amanhã eu volto aqui E vou apresentar a vocês E eu vou dar mesmo Tá galera Não tem essa não Já fizemos uma aposta Uma vez de cofre Que ele ficou sem o dinheiro dele todinho Ficou sem 400 reais O dinheiro todo todinho Que ele tava juntando de moeda Ele perdeu pra mim E ficou sem o dinheiro dele Depois foi juntando tudo de novo Ele perdeu 400 reais pra mim Ano passado Então Eu não vou tirar dinheiro seu Eu vou simplesmente apostar Brincadeira aqui entre a gente Mas brincadeira séria Que se eu perder Eu vou pagar ele Eu vou botar a nota de 100 reais Vou botar a nota de 100 reais E amanhã Depois do jogo Eu venho aqui E apresento a nota de 100 reais Te dando a nota de 100 reais Te pagando Ó Tá aí pessoal Quer ver Espera aí Vai falando aí Então pessoal Vai deixando aquele like aí no canal Se inscrevendo Tá ok Compartilhando Que é muito importante E é isso aí pessoal Aí ele pegou pessoal Aqui ó Tá aqui ó Não é falsa não tá Verdadeira Vira aí Vira aí pessoal Anota de 100 reais Tá de cabeça pra baixo Anota de 100 reais Aqui ó pessoal 100 reais 100 reais Ó 100zão pessoal 100zão Se o Brasil fizer 7x0 Amanhã eu volto aqui E passo esse dinheiro Na mão dele Doa ele o dinheiro Esses 7x0 Só o placar né Eu posso falar Os jogadores que acham Que vão fazer os gols Não Aí também já é demais né Aí tu vai perder Tu não vai acertar Os jogadores todos Que vão fazer 2x7 gols Eu sei Mas aí eu posso falar Os jogadores Mas aí tu vai me dar Se for 7x0 Se fizer 7x0 Independente do jogador Que fizer gol Tá beleza Então Pra mim amanhã vai ser 2x de Gabriel Jesus 2x de Everton Cebolinha 1x de Thiago Silva de cabeça Em um escanteio cobrado Pra seleção brasileira E o outro gol Pra mim vai ser Do Deixa eu ver aqui Casemiro Casemiro vai meter Uma bombaça De fora da área Beleza Hoje é Sábado São São mais ou menos Em torno de 14 Pra as 9 da noite Sábado 14 pra as 9 da noite E esse vídeo Tá sendo exibido Pra que vocês Não tenham nenhum tipo De dúvida Depois de chegar Pra gente Falar Vocês gravaram isso Depois do jogo Porque já aconteceu Isso aqui Ele cravou o relance Aqui que ele acertou Na mosca Do Neymar E depois falaram Que ele gravou Que esperou acabar o jogo E gravou E não foi provado Então eu tô falando aqui O horário com vocês Aqui Tá aqui Dá pra ver bem o horário Não dá Sábado 13 Falaram que eu voltei Peguei controle remoto Peguei controle remoto O que pessoal Como que eu ia pegar Controle remoto Não tem nem como voltar A nossa TV Não tem nem como voltar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Você acha que isso pode atrapalhar Do Messi talvez ganhar Bola de ouro Esse ano Não Isso não vai manchar A carreira dele em nada Não vai apagar em nada Do que ele já fez Até agora Não Isso aí sem chance nenhuma Não vai apagar em nada O que o cara fez A história do cara É uma história tão linda Cara o cara só tem Duas expulsões na carreira Olha quanto tempo Esse cara já tá Na estrada aí Jogando futebol De altíssima qualidade Cara Entendeu Não tem como apagar A carreira do cara Por causa de uma expulsão injusta 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 É que esse hábito É muito fraco Porque se é um outro hábito Os caras iam chegar lá Pra ele e falar Olha só Dá amarelo Só ele vermelho No merdel Se o Daronco já ia Por ele mesmo Porque Foi justa O que fez com ele Não foi legal não Ele Ah mas ele também Não ele não peitou Ele tentou em cima do cara Só que o cara Foge pra cacete O cara meteu no peito Foi peitando Foi peitando ele É e ele na infernal Ele levantou a mão No início ele juntou A cabeça no cara Depois o cara Empurrando e empurrando E ele foi só se defender Mas o Messi não agrediu ele não Em nenhum momento Então cara O amarelo seria o ideal Com o Messi Ele tinha que ter um cartão sim Mas o amarelo Sim porque ele deu um empurrão E o Medel tinha que levar Um cartão vermelho sim Porque quem agrediu Em todo momento Foi ele Então eu acho Injusta pra cacete A expulsão Ah porque eu sou brasileiro Ah que esse dano bem feito Ele tinha que ser expulso mesmo Não Não tem essa não O cara foi expulso Erradamente Cara Sinceramente Foi uma cobertura E a gente Chama ele de Merdel Por causa que A gente No outro dia Tava um comentando Contra sobre esse Negócio de Merdel Aí a gente colocou Merdel entre a gente Tá pessoal A gente não tá agredindo ele Não é brincadeira Eu até achei ele um baita jogador Pelo tamanho que ele tem Jogar na zaga Do jeito que ele joga Ele é um baita jogador É um volante Espetacular Marcação boa Espetacular O cara é o tempo de bola perfeito Ele pra mim é um baita jogador Eu chamo de Merdel É brincadeira que a gente faz É pessoal A gente não chama ele de bosta não Medel Aí eu falei Pô Matheus Você foi botar a pedida de Merdel Aí eu falei Mas ele joga muito Não mas é brincadeira Eu tô falando Merdel Mas pô É Medel Mas o bota Merdel Assim só é pra zoar A zoação mesmo É brincadeira A gente não tá faltando Com respeito com o jogador O jogador é um baita jogador É uma brincadeira mesmo Um trocadilho De Medel pra Merdel É uma brincadeira que a gente faz aqui Que a gente não tá Se fazendo mal a ninguém A gente não tá falando mal de ninguém E a gente até coloca a pedida em alguns jogadores Que de vez em quando eu pergunto pra ele É o Cuenesta pessoal O Cuenesta Já com o Iniesta Iniesta Vocês que sabem eu pronunciei Iniesta Iniesta É isso mesmo É um monstro né Iniesta é espetacular Pra mim que eu tinha que ter saído de Barcelona Tinha que ter se aposentado Pô eu também cara Também pra depois ser dirigente de futebol do Barcelona Na minha opinião Sinceramente Então é isso aí Valeu falou E tamo junto sempre Um abraço